Ok Yeah Are we about to get it just a little hot and sweaty in this Baby Ladies, let's go Soldiers, let's go Dolls Let me talk to your understates, you know, give a little situation Listen You see the get hot every time I come through when I step up in the spine Olá, pessoal, no Perfetion, tudo certinho? Vamos fazer hoje o look da Nicole, do Pubcat Dolls E ela tá meio que meio assim, cinza e tal Num comercial de shampoo, tá bom? Então eu vou começar aqui usando um pincelzinho chanfrado Primeiro eu vou passar corretivo na pálpebra, tá? Esse aqui é o corretivo da Pierre Pardot Pode ser um outro corretivo também Ou um primer Só pra ajudar a fixar mais a sombra E ela aderir na sua pálpebra, tá bom? Que aí ela fixa e você vai continuar com a sua maquiagem o dia todo Ó, apliquei o corretivo Já tinha feito a pele, tá? Aí eu vou pegar aqui uma sombra cinza Bem clarinha, que é essa daqui, ó E vou aplicar na minha pálpebra móvel toda Esfumando um pouquinho pra cima Ó, passei o cinza em toda a pálpebra móvel E um pouco acima do côncavo Pra até quando eu tiver com o olho aberto Aparecer um pouquinho do cinza aqui, tá? Aí eu vou pegar um pincel maior e fofinho E vou pegar uma sombra branca cintilante Que tá aqui, ó Que ela tem um pouquinho de brilho E vou aplicar aqui em cima Só pra deixar a minha sobrancelha mais delineada E demarcar melhor isso aqui Isso Agora com o outro pincel Eu vou pegar um cinza mais escuro Que é esse aqui, ó E vou aplicar aqui no cantinho E tentar esfumar isso Puxando rente Aqui a raiz dos meus cílios superiores E no canto aqui Isso Deu pra ver? Dei uma esfumada bem legalzinha Nos cantos do olho Puxando um pouquinho pro côncavo, tá bom? Agora eu vou pegar aqui Um pincel chanfrado Esse aqui ficou até rosinha Porque eu usei esses dias Mas ele é branquinho, tá? E vou pegar o grafite E vou passar aqui embaixo Rente a raiz dos meus cílios, tá? Com outro pincel pequenininho Aqui, ó Bem pequenininho mesmo Eu vou pegar aquele cinza mais claro E vou esfumar também aqui junto Isso Tá ficando bom, né? Aí eu vou pegar um lápis De lápis para olho preto Tô usando o da Biluxos Mas pode ser um outro lápis para olho preto Assim, que tem uma pigmentação bem legal E você vai passar na linha d'água Inclusive nesse cantinho, tá? E aí você vai vir com ele por cima Aí você vai pegar um pincel Ou um cotonete Ou alguma coisa desse tipo E vai esfumar esse lápis Vai pegar a sua sombra cinza Vai voltar e vai passar mais um pouquinho de novo Aquela sombra cinza clara que a gente passou no começo, tá? Vamos pegar a máscara para cílios Hoje eu tô usando a máscara da Pierre Pardot Que é uma máscara à prova d'água Vamos passar umas duas camadas, tá? Ó, passei as duas camadas da máscara Aí na bochecha, gente Eu vou usar um blush Que seja mais pro tom de pêssego, tá? Então esse aqui é bem pêssego Está aqui no canto Então você escolhe um blush aí bem pêssego mesmo, tá? E aí você vai aplicar na sua maçã Pra dar aquele efeito iluminado Que ela tá no vídeo Eu vou usar o pó iluminador da Natura Que é iluminador pra corpo e rosto Com o mesmo pincel pra blush Eu vou aplicar ele logo aqui em cima Pra dar aquele efeito de iluminada, tá? Sem pôr muito Não ficar com cara de pele oleosa No dorso do nariz Um pouquinho na testa E um pouquinho no queixo, tá? Agora No lábio Ela tá usando um batom também No tom de pêssego A boca dela tá um tom bem alaranjado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar uma camada Dessa paleta aqui de 66 batons Tem um aqui, ó, que ele é bem laranja, tá? Eu vou passar uma camada bem fininha dele no meu lábio Aí, consegui um ligeiro alaranjado Igual eu queria, tá? Aí agora eu vou vir com o gloss Eu tô usando o Star Lip dourado Do Boticário E eu vou tá aplicando ele por cima Pra dar aquele efeito de brilho bonito E dourado, tá? Então É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Beijão e até a próxima Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal